Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis, contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força, o link tá na descrição. Bom, então tá aqui ó, demorei 5 dias pra ler mais ou menos esse Omnibus do Homem-Aranha. E vou mostrar pra vocês se vale a pena a história, como que tá a arte, o que compila esse material. Aliás, o que já saiu aqui no Brasil, pra você não comprar também material repetido. Enfim, vamos conferir tudo isso no vídeo de hoje. Eu sou o Fábio, bem-vindos ao H-Qzaço. E se você quiser comprar esse Omnibus do Homem-Aranha e ajudar aqui o canal do H-Qzaço, eu vou deixar o link direto pra compra aqui embaixo, na descrição do vídeo. Então bora conferir o monstro. Bom, então vamos lá mostrar o espetacular Homem-Aranha. Essa fase do David Michelin e do Todd McFarlane na arte. Ele tá saindo com preço de capa de R$ 299,00. Aqui a lateral dele. Aliás, eu já fiz um unboxing, então vocês já devem saber desses detalhes. Ele tem uma risca nessa minha sobrecapa, não sei se o de vocês tem, ó. Até pra sentir ela, ó. Mas acho que não foi nada a ponto de eu reclamar a troca, tá vendo? Uma risca branca aqui. Aqui nas costas, tudo que compila essa edição, que compila o Homem-Aranha 296 a 329 e a anual número 10. Então tá aqui com todas as capas, como de costume. Preço de capa R$ 299,90. O papel é o coxê. Então vamos abrir. Lembrando que essas histórias são de 1988 a 1990. Deixar aqui de lado. Tá aqui, ó. O espetacular Homem-Aranha. Uma galera que reclamou dessa capa pretona, né? Ficou feia. Ficou, mas incomodou tanto assim. Vamos abrir ele. Temos aqui quem faz parte. Esse quadrinho, ó. No roteiro. De Michelin na principal. Só tem na anual que participa o Glenn. E aqui na arte também, McFarlane como principal. E também outras participações que eu vou mostrar pra vocês já, já. Vamos abrir aqui. Temos o índice. Bom, então, a história é 296 e 297. O roteiro é por Michelin. Só que a arte ainda não é do McFarlane. É do Alex Savilk. Não sei se essa é a pronúncia correta. No início, o foco é a volta do Dr. Octopus. E aí que nós vemos uma pegada mais aprofundada no roteiro do Michelin. Tornando algo mais real. A cabeça do inimigo, que tá cheia de traumas. Mas detalhe que o Homem-Aranha, ele tá de uniforme negro nesse início. Devido aos acontecimentos de Guerras Secretas. Que teve a continuação, né? Guerras Secretas com esse uniforme negro. Lá no número 252 do Homem-Aranha. Agora só no número 298 é que começa a arte, a estreia do McFarlane. A partir desse capítulo, né? Nós temos a participação dele. Numa história com o inimigo chamado Chance. Que começa bem morna, principalmente na arte, ó. Tá vendo? Parece que o McFarlane, ele tava meio tímido. Mas duas ou três edições, depois ele se solta. E a arte vai ficar monstra. Fato histórico é a primeira aparição do Ed Brock como Venom na edição número 300. Aliás, por falar em quadrinho que já saiu, que tem nesse Omnibus. Vou até colocar ele aqui de lado pra mostrar pra vocês, ó. Vamos lá. Nós temos 35 capítulos aqui nesse Omnibus. E apenas seis não saíram na Salvat. Tivemos alguns que saíram na Editora Salvat. Que, aliás, eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, ó. Começando com esse aqui, ó. O Nascimento do Venom. Esse encadernadinho. Uma capa azul. Nesse Nascimento do Venom. Compila as edições 298 a 302. Só tem a Web 1, que é inédita, que não tem nesse Omnibus do Aranha. Então, todos esses capítulos do 298 a 302 tem lá no Omnibus. Esse aqui, provavelmente, vou descartar da minha coleção. Afinal, o material repetido não rola, né? E temos outro também. Nós temos o Rápido de Mary Jane, que é a edição número 24 da Salvat. Essa aqui é a número 18. Temos a 24, que é o Rápido de Mary Jane. Compila as edições 303 a 309, que tá no Omnibus. Temos o número 28 da Salvat. Esse eu tenho, ó. É o 28. Esse inferno é o título dele. Aqui, compila as edições 310 a 314, que também tem no Omnibus. Então, é outra que seria um material, digamos, repetido. Mas essa eu não vou me desfazer. Um simples motivo. Olha aqui, ó, o autógrafo do Micheline. Então, não tem como eu me desfazer desse material. Aliás, eu peguei na Comic-Con. Acho que há duas ou três Comic-Con atrás. E outras que tem no Omnibus é o número 32 da Salvat. O número que fala sobre a volta do Venom. O título é Venom Voltou, que compila as edições 315 a 319. Tem a da Salvat número 37, a Pátria em Chamas, que compila as edições 320 a 325. Só em formatinhos na Abril, que a gente tem o restante lá do Omnibus, que é o número 296, 297 e 326 a 329. Então, ou seja, se você tem a Salvat número 18, 24, 28, 32 e 37, tá lá tudo no Omnibus do Homem-Aranha. Então, vamos voltar aqui ao foco. Aqui na página 195, foi o único erro que eu achei. Eu devo ter passado um ou outro erro, ou não, né? Então, nós temos aqui, em vez de conseguimos, faltou um i. Mas, daí, passa batido, né, galera? Não vamos malhar por causa desse rinho, se for só esse, né? Pelo menos, foi só esse que eu encontrei. Olha só que legal. Um pouquinho mais para frente, a gente vê a evolução do McFalene na arte. Na face, ó, nas curvas dos personagens. Outra coisa, né? O negócio tá bonito demais. E, a partir de certo capítulo aqui, nós vemos o Homem-Aranha com o uniforme vermelho, tradicional. Vai ter uma fase em que a beleza da Mary Jane, ela desperta o pior em alguns maníacos. Um maníaco especial, esse que vocês estão vendo em destaque. E é aí que nós vemos a importância da personagem, tanto no seu modo de agir, quanto na vida do Peter Park. Em alguns capítulos, é citado a Saga do Inferno, que, aliás, saiu naquele especial pela editora Panini. Acho que foram quatro volumes. Então, uma ou outra criatura dessa saga vai aparecer. Mas, não se preocupe, se você não leu, não atrapalha a leitura e essa fase passa rápido. Olha aqui as criaturas da Saga do Inferno. Diversos vilões aparecem no encadernado. Além da volta do Venom, nós temos outros, como o Escorpião. Tem até a participação do Magneto. E, convenhamos, ver eles na arte do McFarlane é outro esquema. Silver Sable, não sei se essa é a pronúncia correta, ela vai ser importante também nesse encadernado. Aliás, o Peter Park, ele precisa pagar o aluguel, precisa se sustentar. Então, ele acaba topando alguns serviços. Não temos só o McFarlane na arte, como eu falei pra vocês. Então, por exemplo, aqui no caso, nós temos o Eric Larson participando. E nesse envolvimento que eu falei com a Silver, nós temos até um trio formado com o Capitão América. E, novamente, o Michelin, ele coloca a questão da sobrevivência financeira versus princípios na mente do Homem-Aranha. Então, a arte aqui difere bastante. Nós temos o Colin Durham participando, o Eric Larson novamente. E aqui, especificamente, nessa página 745, tem uma pequena explicação, uma única, digamos, nota, que é devido aos acontecimentos em atos de vingança. O Homem-Aranha, ele adquiriu novos poderes com mais força e até a habilidade de voar. Então, veremos isso até o fim do encadernado, é bem pouquinho. Fica, na minha opinião, a parte mais fraca desse ônibus. Aqui, nós temos uma anual, a anual 10. Ela é bem curtinha, ela tem apenas a história onde o McFarlane participa. Essa anual 10, ela tem outras histórias curtas, mas aqui, nesse ônibus, vai ser só, só vai ter essa participação do McFarlane. Tem alguns extras, ó, um texto do David Michelin, também, bem interessante. E uma galeria de capas. Enfim, galera, esse ônibus aí do Homem-Aranha, na minha opinião, é o melhor até o momento, que a editora Panini lançou pelo meu gosto. Aliás, me falta ler o ônibus 2 do Quarteto Fantástico. Talvez eu mude de ideia. Vou começar a ler ele após terminar esse vídeo. Mas, fantástico, principalmente você que curte anos 90, que curte o McFarlane, roteiro envolvente aí do David Michelin também. É compra obrigatória. Gostei, gostei bastante. Recomendo a todos. Bom, então é isso. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí abaixo se você já comprou esse quadrinho, já leu, curtiu ou não. Quais ônibus você tá pegando da editora Panini? Não se esqueça de deixar seu like, comentar, compartilhar. E até o próximo vídeo. Valeu!